Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra viver, de boa hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força pra viver, de boa hora de dizer quem é Bruno Covas, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força pra viver, 45 é força pra viver